Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na última sexta-feira, 31 de julho, a Secretaria de Obras realizou uma operação Tapa Buracos na Avenida Assis Brasil. Com a idade do asfalto, desgaste e a falta de manutenção do mesmo, a situação da rua estava cada vez pior. Usando concreto, o mesmo material usado das outras vezes, de forma paliativa ao problema, acaba dividindo a opinião dos moradores. Paulo, tu viu a restauração que fizeram ali em frente ao Beto Lanches. O que tu achou sobre aquela restauração? Cara, eu vi e ficou um serviço muito mal feito. E o concreto quebra, ainda mais com o peso que a gente tem das carretas, que estão trazendo areia, elas acabam quebrando o concreto. O que causa mais buracos, mais dano para o pessoal aí, quebrando roda, cortando pneu, por causa do fio que fica em cada um desses buracos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.